Um capítulo que fala sobre a humanidade está caminhando para virar ciborgues, né? Cada vez mais a gente com o celular na mão, com o chat GPT, etc. A gente está ficando cada vez mais informatizado, cada vez mais robô. E eu faço uma comparação, tem um seriado maravilhoso na Netflix que é o Black Mirror em que a pessoa bloqueia o outro que ele não quer mais ter relação. Parece, fazendo uma analogia ao nosso tema de hoje, me parece que a Maria da Penha serve para deletar o ex-marido, porque o filho mantém o vínculo. Mas agora, só de você fazer a denúncia, você já consegue aguardar o unilateral, e aí depois você ainda mantém com uma medida protetiva ele longe, e você deleta, você bloqueia, é a parte do ciborgue, você bloqueia o ex-marido. E a morosidade do judiciário, essa criança vai ficar envolvida no litígio por muitos e muitos anos, e aí nós sabemos, né, Rodrigo, encontramos muitos juízes que dão a guarda compartilhada, mas para o pai conviver com a criança a cada 15 dias, três horas no sábado. Então, isso é inaceitável do ponto...